Hoje eu vou contar a história da linda rosa juvenil A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Ai, hoje eu estou tão feliz Vou passear pela floresta Vou apanhar florzinhas Vou brincar com as borboletas Ai, como eu gosto da natureza Como eu estou feliz Um dia veio uma bruxa má Muito má, muito má E um dia veio uma bruxa má Muito má Eu quero ver se tem alguma menina aqui nessa floresta Uma menina feliz? Não, não gosto de crianças felizes E adormeceu a rosa assim, bem assim Bem assim, adormeceu a rosa assim, bem assim Essa menina agora vai dormir para sempre Eu não gosto de crianças felizes E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr Meu Deus, eu estou vendo essa menina dormindo há muito tempo Ela não se acorda? O que será que aconteceu com ela? Meu Deus do céu! E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei O que está acontecendo por aqui? Essa menina é tão bela, está dormindo Parece que não quer acordar Vou chamar ela Ei, menina! E despertou a rosa assim, bem assim O que estava acontecendo com você, menina? Que você estava ali deitada? Ai, eu não sei, eu estava brincando na floresta E de repente eu vi uma bruxa que dormindo há muito tempo Nem lembro quanto tempo dormi Ai, que bom que eu despertei E os dois puseram a dançar E os dois puseram-se a dançar A dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar A dançar E batam palmas para o rei Para o rei, para o rei E a dançar E a dançar